O Natal venido, bem vindo o Natal O Natal venido, bem vindo o Natal O Natal venido, bem vindo o Natal É Coca-Cola, sem burro, sem burros A coleção nas águas das brasileiras Ele é preferida o Natal pra todo mundo É só magia, é tempo e é moção O Natal venido, bem vindo o Natal Obrigado.